Bom, antes de começar o vídeo, pedi pra vocês deixar bastante like, me ajuda muito, inscreve no canal se não é inscrito, me segue as redes sociais que estão fazendo por aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. O vídeo de hoje conseguiu no título, vou fazer progressiva no cabelo, sim, tá precisando, vou fazer um skincare, vou gravar pra vocês, tá bom? Olha o meu cabelo, olha como que tá, tá muito precário, ó, tá tipo um leão, sabe, ó, tá muito cheio, a raiz tá gritando. Vão ver esse antes aqui, entendeu? Pra depois fizer o depois, ó. E vou fazer só a raiz pra dar uma abaixada, nada do cabelo no tempo, meu cabelo é muito grande, então dá muito trabalho. Então, o cabelo, eu vou tá lavando com esse shampoo aqui da Palma Olive, então assim, vou usar ele, tá só pela metade, minha coisa acabando. Vou comprar outros produtos, tá, de cabelo. Comprei pela Shopee, essa aqui da Lisioterapia, vocês estão vendo aqui a marcação? Então, passei também no cabelo da minha mãe e usei também, então tem bastante, sabe? E é isso, e sim, bora lavar o cabelo lá que eu tô falando demais. Prontinho, gente, já lavei o cabelo, agora eu vou secar com o secador. Vou secar 80% do secador e volto com vocês, pra gente passar o produto e depois a gente finalizar juntas. Bom, gente, já sequei o cabelo, agora eu vou vir passando a progressiva no cabelo, eu vou pedir pro maridão tirar uma foto do antes e daí o depois eu vou usar pra vocês, tá bom? E é isso. Bom, gente, deixei agir no cabelo mais de 20 minutos, se não me engano, deu uma hora. Agora eu vou tirar. Eu tava sentindo a superindicação, sabe, no couro cabeludo, mas parou. Então, eu vou tirar agora, vou lavar. Coloquei a toquinha no cabelo, uma que eu comprei, aí eu vou, é um gel facial, eu vou passar, é argila rosa. Aí, antes de passar ele, eu vou, lavei o meu rosto com sabonete, tudo, mas eu vou passar esse lenço humedecido aqui, só pra qualquer coisa tiver alguma coisa, sabe? Ele sai. Eu gosto, tipo assim, de máscaras faciais que nem essa cor, assim, tipo assim, sabe? E ele diz que é pra deixar com 30 minutos, 30 minutos você tira, só que também diz que não é pra tirar de baixo pra cima. Tira de baixo pra cima, não de cima pra baixo, entendeu? Agora eu vou soltar esse coisinha do meu cabelo, deixa pra meu cabelo poder agora secar. Vou deixar ele secar natural, naturalmente, sabe? Se demorar muito, daí eu venho com o secador. E, ó, ele tá seco aqui, ó, já secou. O cabelo já sempre que ele vai grudando, ó. Já tá sequinho já aqui, parece que eu tô inchada. Gente, eu achei bem legal essa toquinha aqui. Ela seca, mas acho que deu uma diferença, sim, dá pra ver alguma diferença, né? Também não sei, no princípio, ele fica brilhoso, sabe? Fica outra coisa, outra vibe. É, eu vou deixar que eu pentear, deixar secar naturalmente, e depois, qualquer coisa, eu venho com o secador, né? E é isso, meus amores. Depois mais eu volto com vocês, pra nós finalizarmos o cabelo. Eu mostro pra vocês o resultado que ficou. É isso. Aí eu volto, que eu vou fazer manutenção, né? Vou fazer tudo num, né? Não precisa fazer tudo num dia só. Faz a metade num dia, outra metade no outro dia, dá na mesma. O importante é você ficar bem, sentir melhores. Entende? É isso. Depois eu volto com vocês. Oi, gente. Hoje já é uns quatro dias, já depois que eu gravei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra vocês comentarem o cabelo, tá? Ó, ele tá bem diferentão. Tá liso. Tá brilhoso, sabe? Sabe, tá bem bacana. Gostando muito, na verdade. E é isso, gente. Abaixou bastante. Uma boa baixada. E não ficou aquela coisa que dentro de salão. É isso que importa. Dar uma baixada e você gostar e se sentir bem. Pra esse vídeo por aqui, com muita bagunça atrás de mim aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com o vai do céu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.